Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, que eu vim contar pra vocês que eu estou grata. A minha vontade é ser mãe lá por uns 25 anos, que já é o ano que vem. Eu pretendo ser mãe uns 25 anos mais ou menos, então eu tenho vontade de construir minha família. Vocês já me viram falar aqui no canal diversas vezes que um grande sonho, um plano da minha vida era me tornar mãe, aproximadamente com 25 anos. E Deus foi tão maravilhoso e tão bom pra mim, que Ele ouviu a minha oração, Ele atendeu ao meu pedido. E realmente eu vou ser mãe com 25 anos. O mês previsto pra nascimento é o mês de julho. Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro, eu faço aniversário em março. E vou fazer 25 anos no dia 30 de março. Então, realmente, eu vou ter a minha primeira filha. Que eu vou contar pra vocês mais pra frente, vou dar todos os detalhes. Mas eu já sei que é menina, então a minha primeira filha vai nascer em julho desse ano. E eu vou me tornar mãe aos 25 anos. E eu não poderia estar mais feliz com essa notícia, com essa nova fase, com esse novo momento da minha vida. É muito, muito especial. São muitas emoções envolvidas. É realmente uma grande bênção, uma grande alegria que a gente tá podendo viver nesses últimos meses. E eu quero compartilhar com vocês. Como eu já disse aqui, esses vídeos mais pessoais, eu gosto de fazê-los porque eu gosto de revê-los. Eu gosto de assistir os vídeos. E lembrar como eram as coisas, como estava a vida. Ter esse espaço pra documentar momentos especiais. E eu sei que muitas pessoas aqui também vibram com esses momentos. Que ficam felizes, que gostam de mim. Gostaria de agradecer a todas essas pessoas que me mandam mensagens de carinho. Então, tô vindo aqui documentar e também compartilhar esse momento muito, muito especial. Então, contando um pouco pra vocês como tem sido todo esse processo, eu vou começar com como eu descobri. Como eu disse aqui no último vídeo do canal, a gente ia se mudar no mês de outubro. Então, a gente tava se preparando pra mudança de casa. A gente tava saindo do nosso antigo apartamento pra nossa primeira casa. E a mudança aconteceu no dia 28 de outubro. Eu já estava grávida e não sabia. Então, a gente fez toda a mudança. A gente começou a organizar as coisas da casa. A gente contou com muita ajuda da nossa família aqui durante a mudança. Mas eu carreguei um pouquinho de peso. Não muito. Trabalho pesado mesmo foi meu marido que fez. Meu irmão, meu sogro, as pessoas que ajudaram. Mas carreguei sacola. Carreguei bastante coisa junto com a minha cunhada, minha mãe, etc. Então, a gente tava muito envolvida na mudança. Eu carreguei muito peso. Tava grávida e não sabia. Mas, enfim. Como era de pouquinho tempo, acho que não tinha tanto impacto nesse sentido. Então, nós nos mudamos no dia 28 de outubro. E aí, começamos a organizar a casa. Começamos a colocar tudo no lugar. E foi um período, período de mudança muito difícil, né? E eu tava já muito, muito emotiva. Então, assim, às vezes eu lembro de estar arrumando as minhas roupas. E tá cercada de bagunça. E aí, eu fiquei tão triste, tão triste, assim, de estar com tanta bagunça que eu comecei a chorar. Chorar por causa da bagunça. Teve um dia que eu chorei porque a gente tava tentando amarrar um pano na janela que a gente ainda não tinha cortina. E aí, o pano ficava caindo toda hora. Eu comecei a chorar por causa disso. Então, esse foi o primeiro indício diferente do que tava acontecendo da gravidez que eu ainda não sabia. E aí, foram passando os dias, organizando a casa e tal. Também tem uma coisa importante da nossa mudança. A nossa casa é própria. E ela foi construída. Então, a gente mudou pra cá. Ela ainda não tinha sido finalizada. Nós moramos algumas semanas com pedreiro aqui na casa. Com pintor aqui na casa trabalhando. Então, foi um período que fez muita sujeira na casa, né? Por algumas semaninhas, tava com muita sujeira. E aí, teve um dia que eu não tava aguentando mais a sujeira. E aí, eu peguei pra limpar a casa. E aí, aqui tem dois andares. Dei uma... Não foi bem uma faxina porque eu sabia que ia sujar de novo. Mas eu limpei muito bem a casa. Eu lavei todos os banheiros. Limpei o chão. Subia, descia a escada e tal. Na hora que eu fui tomar banho, eu senti uma fisgada. Uma fisgada, assim. Na minha barriga. Só que eu achei que era diferente. Eu imaginava que poderia ser um sinal diferente, né? Até porque eu queria engravidar. Foi planejado. Então, eu sabia que existia a possibilidade. Eu ficava prestando atenção nos sinais do meu corpo. Então, eu senti uma fisgada. Uma fisgada, assim, forte. E depois eu senti de novo. E ela foi acontecendo. Liguei uma anteninha. Mas segui a vida, né? Depois passou, eu segui a vida. Então, até pensei assim. Ah, tá próximo da menstruação descer. Ela vai descer em algum momento. Tá. Continuou. Segui os dias. E aí... Eu estava muito inchada. Minha barriga muito inchada. Mas isso é comum também no período pré-menstrual. Fui seguindo a vida. E aí começaram as cólicas. Comecei a sentir cólica. Bastante cólica. E aquela sensação de que a menstruação ia chegar. E estava próxima de chegar. Aí deu o dia que era esperado que a minha menstruação viesse. E ela não veio. E a cólica continuou. Nesse meio período, esses dias que eu estava esperando a menstruação descer. Eu fiz uma aula experimental de balé. Eu lembro que durante a aula eu estava sentindo. Eu sentia até tipo assim. Nossa. De hoje não passa. Hoje a minha menstruação vai descer. Sabe quando você está com aquela sensação. De que ela está vindo. Aquela cólicazinha de que ela está vindo. E não vinha. E não vinha. E não vinha. E nunca mais veio até hoje. Estou esperando ela até hoje. Aí chegou um domingo. Pra quem não sabe, eu sou presbiteriana. Então eu faço parte do louvor da igreja. Fui ensaiar na igreja. Era um dia muito quente. Saí de casa. Fui. Estacionei o carro. Entrei na igreja. Na hora que eu entrei na igreja. Minha pressão caiu. Caiu assim. E eu sofro de enxaqueca. Comecei a sentir aura nos olhos. Pensei, nossa. Tem uma enxaqueca chegando aí. Mas a enxaqueca não veio. Eu só fiquei passando mal. Só senti tontura e tal. Aí me recuperei. Saí. Fui embora pra casa. E aí falei pro meu marido. Falei assim. Olha, hoje a gente vai na igreja à noite. Na volta a gente compra um teste. E eu faço amanhã cedo. Compramos o teste. Eu mal dormi. Porque eu tava muito ansiosa. Acordei. Era seis horas da manhã. Fiz o teste. E positivo. Eu estava grávida. Aí fiz o teste. Foi uma alegria sem tamanho. Foi maravilhoso. Uma alegria misturada com medo. Misturada com... Nossa, eu não tô acreditando. Isso é verdade. São muitas coisas que passam na cabeça. Aí meu marido estava dormindo. Eu queria contar pra alguém. Aí eu liguei pra minha mãe. Liguei pra minha mãe de chamada de vídeo. Seis e pouco da manhã. Ela inclusive achou que ia ser uma má notícia. Tipo assim, eu mandei mensagem pra ela. Mãe, você já saiu pra trabalhar? Posso te ligar? Acho que ela... Ela tava esperando... Ela até fala que ela tava esperando uma notícia ruim. Mas graças a Deus, era uma notícia muito, muito boa. Contei pra ela. E passou um pouquinho. Eu fiz uma surpresinha bem simples. Porque eu fiquei muito atordoada. Eu não ia conseguir esperar. Comprar alguma coisinha. Fazer uma surpresa especial pro meu marido. Eu queria contar o mais rápido possível. E aí eu... Eu escrevi uma coisinha assim. E peguei, acordei ele. Falei que o teste tinha dado errado. Que eu queria ir no... Eu queria fazer exame de sangue. E aí quando ele chegou, ele viu a surpresa. Foi muito, muito especial. Depois disso, nós contamos pros meus sogros. Que moram aqui pertinho de casa. Eu comprei um sapatinho. E botei numa caixinha. Mostrei pra eles. Contei pra eles, aliás. Não filmei. Mas foi muito especial. E a minha sogra, ela já... Já achava que eu tava grávida. Porque eu tinha falado pra ela que minha pressão tinha caído do nada. Ela falou assim, você tá grávida. No dia anterior. Eu nem terminei a frase, você tá grávida. Aí ela falou, eu sabia, você tava grávida. E aí foi um dia muito, muito incrível. Minha mãe veio na minha casa. Me ver pessoalmente. Me abraçar. Foi muito maravilhoso. E aí, ela contou pra minha tia. E a gente combinou de fazer uma surpresa pra contar pros meus irmãos. Eu sou a caçula de quatro irmãos. E minha família é bem grande. Eu tenho muitos sobrinhos. Eu sou tia de dez sobrinhos. Do meu lado são oito. Mais dois sobrinhos do lado do meu marido. Então, família grande. Eu queria contar pra todo mundo de uma vez. Aí minha tia, que já sabia. Ela deu um bolo de presente pra gente. Escrito bebê a caminho. Foi muito especial. Aí a gente fez um jantar na casa da minha mãe. E contamos pra todo mundo. E aí, contei pro meu pai também. Meu pai não mora na mesma cidade que eu. Eu liguei pra ele. Contei pra ele. E aí nós contamos pra nossa família. E esperamos até as doze semanas pra contar pros amigos. Pra outras pessoas queridas. E também próximas. A gente esperou um pouquinho pra ter esse período de adaptação. De fazer alguns exames. De sentir mais segurança pra contar. E aí foi quando eu compartilhei com as minhas amigas. Meu marido compartilhou com os amigos dele. Nós postamos na internet. E foi também muito especial receber o amor e o carinho de muitas pessoas que tem muita estima por nós. Foi muito gostoso esse período. Quando a gente contou, a gente já até sabia. O sexo a gente já tinha feito a sexagem fetal. Então, com nove semanas, oito ou nove semanas, agora eu não lembro. A gente fez, eu fiz o exame de sangue. E nós fizemos um chá revelação bem de vista. Nós fizemos um bolo. Eu entreguei o resultado pra confeiteira. E aí ela fez da cor que tinha saído o resultado. Nós fizemos a revelação com duas taças. Eu vou colocar o vídeo aqui também. Calma, calma. Depois a gente vai ter. Vamos lá e assim. A gente vai colocar a taça e vai falar o que a gente acha que é. Eu acho que nesse momento. Eu acho que é menina. Também. Você também? É menina. É menina. Ele acertou. É menina. Foi muito maravilhoso. Foi muito especial. Eu estava sentindo que era uma menina. Eu acertei. E realmente é menina. Estamos esperando a nossa primeira filha. Já escolhemos o nome. Vai se chamar Luísa. E nós estamos muito, muito, muito felizes. E muito animados pra conhecer ela. Muito ansiosos pra pegar ela no colo. Pra vê-la. Nossa. Eu estou muito emotiva até hoje. Como vocês podem perceber. Sempre que eu penso na minha filha que está chegando. Que está a caminho. Sempre que eu penso na família que nós estamos construindo. Nessa dádiva maravilhosa de gerar um bebê. Eu fico muito emocionada. Muito feliz. E... Nossa. É maravilhoso demais. Serei mãe de menina. Estou muito feliz. Muito animada. Muito emocionada. Muito emotiva. O tempo todo assim. Choro de repente. De felicidade. E assim tem sido os meus dias desde que eu descobri que eu estou grávida. Que eu estou me tornando mãe. Tem sido maravilhoso. Hoje, na data desse vídeo, eu estou grávida de cinco meses. No inicio dos cinco meses. Estou bem feliz. Bem animada com os próximos passos. Nessa fase da gestação, eu estou bem melhor. As primeiras semanas. A partir da sexta, sétima semana. Eu comecei a ter muito enjogo. Vomitei muito. Passei muito mal. Tinha muita indisposição. Foi um período muito difícil. Fiquei mal emocionalmente. Por não conseguir fazer nada. Por estar o tempo todo assim. Muito cansada. E eram sintomas naturais da gravidez. Depois que o primeiro trimestre acabou. Eu senti muita melhora. Então, nesse trimestre que eu estou agora. Eu estou, inclusive, conseguindo gravar vídeo. Porque eu não estava nem cogitando pegar minha câmera. Eu não estava aparecendo no Instagram. Eu não queria nada. Mal, mal trabalhava. Porque eu tinha um compromisso. Tinha a obrigação de acordar todo dia de manhã para trabalhar. Mas foi um período muito difícil. O primeiro trimestre. Realmente foi muito desafiador. Tive quase todos os sintomas esperados para a fase. Náuseas, vômitos, muito enjoo, muito cansaço. Algumas dores, algumas cólicas. Tive tudo. Tudo que era esperado. Tipo assim, tal semana é esperado que a grávida sinta X. E eu sentia. Então, está se seguindo certinho. Tudo dentro do esperado. E, inclusive, a cabeça terrível. Eu ia falar uma coisa agora. Acabei de esquecer. Estou tentando lembrar. O que eu ia falar agora sobre o primeiro trimestre. Mas, enfim, se eu lembrar, depois eu falo. Só que agora, no segundo trimestre, eu estou bem melhor. Com muito mais energia. Mais disposta. Mais alegre. Com mais vontade de fazer as coisas. De trabalhar. De cuidar da minha casa. Então, está uma fase muito gostosa agora. A barriguinha já aparecendo. Então, está bem legal. Uma fase muito boa. Eu lembrei. A única coisa. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu tinha esquecido. A única parte boa dos enjoos. Era ter aquela certeza de que era um sintoma muito característico da gravidez. E que estava tudo bem. Porque nos primeiros meses. As primeiras semanas. A gente sente muita, muita, muita insegurança. E como eu não tinha feito muitos exames ainda. Eu tinha feito só exame de sangue. Depois tinha feito só aquele primeiro ultrassom. Para ver se o bebê está no lugar certo e tal. Então, cada vez que eu tinha enjoo. Cada vez que eu vomitava. Eu falava. Não, está tudo certo. É certeza que eu estou grávida. Então, está tudo bem. Porque a gestação está evoluindo bem. Então, eu tinha até uma gratidão. Tipo assim. Ai, que bom. Vomitei. Horrível. Muito ruim vomitar. Mas que bom. Está tudo certo. Tudo dentro do esperado. E meu bebê está bem. Então, isso era a única parte boa da parte ruim da gravidez. E aí, agora. Eu estou começando a ganhar peso. Porque eu ganhei pouco peso no começo da gravidez. Justamente por passar mal. E agora eu estou bem tranquila. Estou bem feliz. Muito feliz de vir aqui compartilhar com vocês. Quero muito saber se vocês querem continuar acompanhando. Essa fase. Essa etapa. A rotina vai mudar muito. Eu nem sei como que eu vou adaptar no futuro. Sendo mãe. Trabalhando em casa. Eu me sinto muito privilegiada. Por trabalhar em casa. Nesse período. Porque todas as vezes que eu estive muito mal. Eu pude avisar no meu trabalho que eu estava passando mal. E ir descansar. Então, isso foi um privilégio muito grande. Ter a minha casa. Estar dentro de casa. Estar no conforto da minha casa. Poder ter todo o apoio e cuidado necessário nesse momento. Eu me sinto muito abençoada por poder trabalhar em casa. Por ter esse conforto. Essa facilidade. E eu acho que vai ser muito bom também. Para quando eu tiver a minha bebê em casa. E poder cuidar dela. Curtir ela. E ainda assim, continuar trabalhando. Continuar também produzindo conteúdo. Tem muitas coisas também para falar nesse sentido. Sobre como tem sido a rotina de trabalho. Estando grávida. Com os desafios da gestação. Os sintomas e tudo mais. E como conciliar com o trabalho. Escreva aqui nos comentários. Se você quer saber sobre isso. Que eu volto com o próximo vídeo. Me contem também se vocês querem continuar acompanhando essa jornada. Um diário de gravidez. Um compilado dos trimestres. Porque acho que eu não consigo prometer. É muito recorrente. Mas um compilado de vez em quando. Vendo falar como que eu estou. Como as coisas estão. Os preparativos e tudo mais. Se vocês quiserem. Eu volto mais vezes. Para contar e compartilhar um pouco mais. Desse período muito, muito especial da minha vida. E é isso para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E me seguir. Nas minhas redes sociais. Que eu vou deixar aqui na descrição. Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchauzinho. E aí E aí Tchau, tchau.